Novilã News, resumo de novelas Nos Tempos do Imperador, capítulo 67 Zayla comemora sua descoberta e Madame Lambert se preocupa Eudoro diz que sentiu saudades de Dolores Isabel escolhe se casar com Gastão e Teresa culpa Luisa Cândida conforta Guebo Mauá parabeniza o trabalho de Samuel Pilar estranha tosse de Eudoro Lota acredita que Batista tenha morrido E Nélio se irrita com as atitudes da mãe Quinzinho ajuda Batista e Lupita Isabel anuncia sua decisão por Gastão E Augusto se recusa a casar com Leopoldina Leopoldina sofre pela rejeição de Augusto E implora que Luisa ajude Samuel e Pilar combinam seu casamento Zayla afirma a Pilar que entregará Samuel a Tonico Caso a médica não se afaste dele Nos Tempos do Imperador, capítulo 68 Zayla ameaça Samuel para Pilar Cândida desconfia de Zayla Dolores conforta Nélio pela suposta morte de seu pai E Eudoro nota o carinho do rapaz por sua filha Pilar se esconde de Samuel Pedro conversa com Teresa sobre o casamento de Isabel Teresa confronta Isabel sobre sua relação com Luisa Pilar desabafa sobre as ameaças de Zayla com a madre Augusto tenta se explicar para Leopoldina Gastão beija Isabel Tonico provoca Samuel ao falar sobre Zayla Lota decide fazer um velório simbólico para Batista Teresa expulsa Luisa da Quinta Nos Tempos do Imperador, capítulo 69 Teresa afirma que Luisa não poderá mais entrar em sua casa E Pedro, Isabel e Leopoldina ficam atônitos Samuel exige que Zayla se afate de Tonico A madre questiona Pilar sobre as verdadeiras intenções de Zayla Dumas desconfia que Teresa tem um motivo secreto para expulsar Luisa da Quinta Isabel diz a Leopoldina que se Augusto lhe amar verdadeiramente Enfrentará sua família para ficar com a irmã Zayla pressiona Pilar Eudoro gosta de ver que Dolores aprendeu a ler Luisa afirma que conseguirá unir Augusto a Leopoldina Pilar garante a Samuel que não pode se casar com ele Nos Tempos do Imperador, capítulo 70 Pilar inventa uma mentira e Samuel a confronta Cândida não acredita que Zayla tenha perdoado Samuel e Pilar Pedro pede perdão a Teresa Samuel conversa com Guêbo e afirma que descobrirá o que Pilar está escondendo Isabel pede que Teresa reconsidere suas atitudes Eudoro repreende o comportamento de Tonico com Dolores Tonico vê quando Eudoro cospe sangue após uma crise de tosse Vitória acredita ver o fantasma de Batista Augusto e Leopoldina se aproximam Lupita impede Vitória de reconhecer Quinzinho em seu disfarce Teresa pede que Luisa reassuma suas funções O bando de Guêbo invade a câmara e Tonico atira contra ele Guêbo se revela para Isabel Nos Tempos do Imperador, capítulo 71 Isabel protege Guêbo Samuel insiste que Pilar lhe conte a verdade Zayla chantageia Pilar e exige que ela arrume um namorado para afastar Samuel Tereza conversa com Luisa Cândida confronta Zayla Mauá aconselha Samuel a pressionar Pilar Eudoro confessa a Dolores que não se perdoa por tê-la feito se casar com Tonico Samuel procura Pilar e reage ao vê-la conversando com Diego Pedro pede perdão a Luisa Quinzinho vence as apostas sobre o casamento de Isabel Augusto beija Leopoldina Nélio conta a Pilar sobre a doença de Eudoro Pedro comenta com Teresa a sua preocupação com a reação de Solano Lopes ao casamento de Isabel Nino revela a Tonico que Solano visitou Pedro Nos tempos do imperador capítulo 72 Tonico usa as informações de Nino para armar contra Pedro Pilar pede que Nélio ajude a ver Eudoro Pedro e Isabel conversam sobre o bando de Guêbo Teresa e Luisa se unem para aproximar Augusto de Leopoldina Tonico ameaça Zayla Pedro desabafa com Caxias sobre o seu amor por Luisa e Teresa Pilar vai ao encontro de Eudoro que pede perdão a filha Samuel e Augusto compartilham suas dores de amor Dolores agradece o carinho de Nélio Zayla tenta beijar Samuel e Guêbo vê Augusto pede Leopoldina em casamento Tchau! 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 Tchau!